Oi galera do YouTube, voltei com mais uma receita caseira para vocês. Hoje veio eu e o Junior, olha o Junior aqui na janela. Então gente, eu vou ensinar vocês a fazer hoje um shampoo clareador natural para o cabelo. Ele além de hidratar o seu cabelo, vai deixar mais claro gradativamente, naturalmente. Lembrando que você sempre deve procurar um dermatologista e fazer teste alérgico antes, tá bom? Antes de começar esse vídeo eu queria pedir para vocês, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa o joinha no final desse vídeo, tá bom galera? Para vocês me acompanhar e se puder compartilha esse vídeo. Vamos para a receitinha? Vem comigo! Bom, vamos lá para a receitinha, essa receita é bem simples, tá? Você vai pegar uns 300 ml mais ou menos de shampoo na cor amarela ou na cor branca, tá? Vai colocar dois pedaços de canela e duas colheres de mel. Você deixa essa mistura aqui por uns 10 dias, tá? Curtida assim, ó, mexe tudo e deixa por uns 10 dias. Depois desses 10 dias, você pode passar para um outro frasco de shampoo e usar no seu cabelo normalmente. Lembrando que ele vai clareando gradativamente, tá gente? É uma fórmula caseira, natural. Essa mistura aqui, além de clarear o cabelo, ela vai hidratar e vai dar brilho ao seu cabelo. É maravilhosa essa receitinha aqui, gente, vocês vão gostar muito, tá? Então, essa receita é para quem tem cabelos loiros, tá bom? E eu gostaria que vocês deixassem aí um joinha no meu vídeo, se inscrevessem no canal e compartilhassem esse vídeo aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande beijo a todos, tchau!